Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim gravar o vídeo das novidades do Braz que eu fui, né? Vocês falaram que vocês queriam ver. Gente, quando eu fui, eu fui com quase 3 mil reais. Deu 2 mil e uns quebrados. Aí eu trouxe bastante coisa que já vendeu e eu também trouxe bastante jeans. Tudo que eu mostrei aqui pra vocês foi o que sobrou, porque eu trouxe muita coisa mesmo, tá? Então aqui eu acredito que deve ter uns mil, mil e pouquinho de mercadoria. Uns mil e... Ah gente, sei lá, uns mil, mil e pouquinho. Enfim, é isso. Vou mostrar pra vocês o que sobrou. Lembrando que todos os fornecedores estão na nossa lista, tá? Esses fornecedores que eu vou mostrar agora, alguns já estão na lista e alguns vão entrar pra lista, tá? É... Então assim, quem quiser adquirir a lista, tá? É só... Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo. A lista custa 100 reais e aí vocês têm acesso a mais de 400 fornecedores e o nosso grupo de suporte no WhatsApp, tá? Então é isso. Vamos pro vídeo. Só lembrando, gente, que é desesperador gravar aqui, porque eu tenho muito espaço, eu tenho muita iluminação. Vou ali acender a luz. Olha, gente, não melhorou muito com a luz não, mas é o que tá tendo, então vocês dão um desconto. Gente, eu vou mostrar primeiro os shortinhos. Eu peguei estampa nova e peguei algumas estampas que eu tinha pegado outra vez. Mentira, tem um aqui, ó, que ele veio de intrometido. Esse daqui, ó, de bebê de intrometido, esse ele já tinha e esses dois também já tinham. Aí tem uns que eu peguei, esses dois aqui, gente, já tinha também, o vermelhinho e o verdinho. Eu peguei algumas estampas que esgotou e tinha gente pedindo. Aí eu trouxe o que aconteceu, não vendeu. Né, sobrou. Né que sobrou, gente, faz pouco tempo também. Faz aqui, acho que umas duas semanas. E, então, assim, tá no tempo ainda, né? Então, esse daqui, ó, eu peguei porque pediram essa estampa e eu peguei dela, né? Peguei desse daqui, gente, ó, é Inspiração Farm com bolsinho. Tá vendo, ó? Então, eu peguei porque vende bastante. Gente, esse daqui, ó, é uma estampa que eu peguei também, reposição, tá? Eu trouxe bastante, gente, dessa estampa aqui, ó, azulzinha. Tá vendo? É que, gente, fica aí que tem muito vestido longo bonito, tá, gente? Então, peguei, ó, de oncinha que também é, vende bem. Tá vendo, ó? Esse daqui, sempre que eu trago essa estampa, vende muito bem também. Então, peguei. Essa daqui, ó, pra montar conjuntinho. Eu vou mostrar pra vocês os crópedes que eu peguei pra montar conjuntinho. Essa estampa aqui, ó, que é uma estampa nova. Essa, ó. Lembrando, gente, depois eu vou... Como fala? Ai, gente, tô tentando ficar bem na câmera, tá dando muito. É, depois eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? É, como que ficou os conjuntinhos, mas eu vou mostrar num outro vídeo. Aí, olha só, gente, eu trouxe bastante e já acabou, ó. Esse também foi reposição, esse daqui, ó. Acho que eu trouxe uns 40 shortinhos. Sobrou esses e aí eu não sei, porque eu preciso pedir mais. Isso aqui agora é sem chance, tô sem dinheiro. Porque, né, enfim, eu vou buscar mais. É, mercadoria. Gente, eu trouxe, olha, uma grade desse jeans aqui. Que ele tem esse rasguadinho aqui. E aí, ele tem esse rasguadinho no bolso também. É jeans, é um jeans premium, tá? É, e ele vem esse detalhezinho aqui, tá vendo, gente? Já vendeu alguns também. Então, é jeans premium. Eu peguei uma grade. A grade vai do 36 ao 44, tá? Só, gente, que eu achei que... Que a forma é pequena. Aí eu trouxe uma grade desse jeans aqui, gente, ó. Deixa eu fechar. Que é esse jeans aqui, clarinho, tá? Olha os detalhes. Também é jeans premium, tá? É shortmon. Ele tem esse detalhezinho aqui também. Ele tem essas pedrarias, tá vendo, gente? Não sei se vai... Dá pra ver. Já tô até com a etiqueta da loja, ó. Porque, como eu falei pra vocês, teve uns que vendeu. E aí, esse daqui foi um que vendeu e a menina veio trocar. Porque ele também é forma pequena. Tá vendo, gente? É uns pedrarias muito lindas. Aqui é o furo da grade, né? Aí, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É... Peguei uma grade desse shortinho aqui. Também, ó. Ele tem esses detalhezinhos, ó. Veio também do 36 ao 44 e já vendeu. Aí, gente, peraí. Deixa eu tirar aqui. Veio na escura. Tá vendo, ó. No short, na cor escura, uma grade também. Desse de pedraria. No escurinho. É... E veio, gente... Ó, meu Deus do céu. Esse aqui é outra grade que eu pedi. Que é daquele mesmo modelinho do short, ó. Só que ele não tem o rasgado. Ele é liso. Então, ó. Ele é lisinho. Também uma grade. É... Tô mostrando um de cada um, gente. Mas veio a grade. E alguns já vendeu, tá? E esse aqui, ó. É uma grade que eu pedi também. Que ela tem vários botõezinhos. E tem esse rasguadinho também. Só que vendeu. Sobrou só o tamanho 44. E o 40. Se eu não me engano. Esse daqui. Mas, basicamente, gente, é isso. Aí eu comprei pra fazer, gente, foto com essas blusinhas. Que são umas batinhas, ó. De babadinho com bojo, tá? E ela tem essa fita que dá ou pra amarrar no pescoço. Ou pra fazer... Sabe assim, é... Jesus. Sim. Tá vendo? Eu vou deixar, gente, aqui as fotos no final do vídeo. Pra vocês. Vocês querem? Acho que eu vou fazer isso. Eu vou selecionar as fotos. Vou deixar aqui pra vocês verem no final do vídeo. Então, aí depois vocês vão lá no final do vídeo pra ver as fotos já editadas, tá? Aí a gente veio também, ó. No Verde Lima. Que eu tô querendo pegar ele pra eu ir no aniversário do meu filho. Que aí, gente, o que acontece? O pai dele vai fazer uma festinha pra ele. E chamou a gente pra ir lá. É... Canta parabéns. Enfim. Aí eu vou. Aí eu quero ir. Ó, gente. Muito bonito, né? É... Veio também... Cadê? Deixa eu achar. Que a minha mãe misturou. É... Veio também na branca. Na azul. Um azul. E veio também, gente, na rosa e na lilás. Só que eu já vendi a rosa e a lilás. Dessas daqui. Pra vocês verem como que é a situação. Não, amiga. Tá certo. Aí, gente. Eu comprei também alguns croppeds desses daqui, ó. É... De borboleta. Estampadinho. Mas o que sobrou foi esse. E esse daqui, ó. Foi esses dois. E ele tinha mais dois. Só que vendeu. Os outros dois. Ah, eu acho que os outros dois eram desse daqui de borboleta rosa e um outro de borboleta azul. Que eu trouxe igual. E esse daqui, gente, ó. De jardim. Super bonito, né? Eu até preciso, gente, fazer provador melhor. Que eu fiz provador. Eu tava morando lá na outra casa, gente. Vocês vão ver aqui nas fotos. É... O provador tá lá. Vocês viram, gente, como que eu fiquei ausente desse canal, né? Mas tá bom. Eu trouxe também, gente, algumas unidades desse cropped aqui. Que ele tem esse detalhe aqui de flor em alfetaria, né? E ele é de amarrar. Então, eu trouxe no preto. Dois no preto, dois branco e um nude. Aí, vendeu um preto, um branco e um nude. E sobrou um preto e um branco, tá? É isso que sobrou. Aí, gente. Ah, e aqui, ó. Tem esse no rosinha queimado também. O cropped, a blusinha lá do... Que eu falei pra vocês. Gente, eu tô só a misericórdia com vocês. Aí, gente, olha. Veio também alguns macaquinhos que eu vendi. Tipo, desse modelinho aqui mesmo. Veio, acho que quatro ou cinco. Mas aí, sobrou esse daqui. Ele é de amarrar, tá? Gente, macaquinho. Olha só atrás. Inspiração Farm. Veio esse. Veio um azul. E veio esse daqui no mesmo modelinho. Com a mesma estampa, só que no azul. E também já vendeu. Aí, tem o rosinha, ó. Que é um macaquinho. Ele fica lindinho, gente. No corpo tem... Dá pra usar de várias formas, tá? E aí, eu trouxe. É... Acabou, gente. Mentira. Nossa, sobrou bastante coisa até. É que, em vista do que eu comprei, não sobrou muita, sabe? Vocês estão entendendo, né? Veio isso daqui, gente, que é um conjunto, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É um conjunto. De cropped, assim. Vem do cropped. E short saia. Aqui, ó. Short saia. Aqui. Uma gracinha. Veste do 36 ao 40. Isso aqui é tamanho único. Eu preciso, gente, fazer provador. Sabe quando vocês colocam assim no tripé? Igual eu tá gravando, só que pra fazer... É... Como fala? Foto e vídeo. Sabe aqueles vídeos, arrume-se comigo? Essas que a gente, eu preciso fazer, mas... Quem diz? Quem diz? Aí, gente. Desse daqui, eu também trouxe três. Três vestidos desse. Eu trouxe um com fundo branco, com fundo bege e com fundo azul. Esse aqui, ó. Ele tem esses botõezinhos. Ele tem bojo e elastex nas costas. E ele fica perfeito, gente. Perfeito. Ele tem um babado aqui, ó. No final dele. Aí, eu vendi dois. Eu vendi um pra uma amiga minha, um pra minha avó. E sobrou esse. Esse aqui também. Eu não sei onde tá o outro. Gente, eu preciso deixar o outro. O outro desse. Ou eu já acho que eu vendi. Ai, gente. Não sei. É um macacão. Deixa eu mostrar pra vocês. É um macacão. Ó, ele tem esse zíper aqui atrás. Aí, ele fica com um bico assim, ó. E tem a perna dele. Eu trouxe um rosa e um azul. Vocês vão ver na foto como eles vestem bem. Como eles ficam perfeitos no corpo, tá, gente? É muito perfeito. Aqui, gente. Desse daqui, eu trouxe dois vestidos desse. Dessa estampa. E um com a estampa rosa, que já vendeu. Eu vou deixar no final do vídeo. Esse daqui, gente. Não é que tá vendido. Tá? Esse daqui, eu postei. Aí, me deram de presente. Pra eu poder usar no aniversário da minha irmã. Então, ó. Ele babadinho. Ciganinha. Aí, ele tem esse elastex aqui. E ele tem esse... Esses babados aqui, ó. É lindo, gente. Perfeito. Então, eu nem vou pôr pra vender. Porque, igual eu falei pra vocês. Foi presente. Então, eu vou usar o meu presente. Né? Foi isso. Esse daqui, gente. Vocês não botam fé. Eu trouxe... Cadê? Esse croppedzinho aqui, ó. Lindíssimo. Transraidinho. Eu trouxe 20 unidades dele. Em cores variadas. Tipo, verde, rosa, branco. Vendeu tudo. Preto, ó. Vendeu. Ficou esse daqui. E o verdinho. Inclusive, eu quero pedir reposição. Mas, está em falta. Está lá no fornecedor. Assim que chegar, eles vão me avisar. Né? Então, é isso. Esse aqui também, gente. Trouxe alguns nas cores que eu sempre trago. Preto. Pra poder fazer conjuntinho, né? Preto, nude. Enfim. Vendeu todos. Ficou só esse daqui. Graças a Deus. Esse aqui também. Trouxe algumas cores dele. Vendeu. Ficou um no preto. E um no branco. Cadê o branco? Gente. Aqui no meio, ó. E um no branco. Então, vendeu. Graças a Deus também, né? Que vendeu, gente. Eu preciso fazer. Provador. Porque que aconteceu? É. Eu fui fazendo combo, sabe? Do cropped com os shortinhos jeans. E aí, foi vendendo. Gente. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. É. Que vendeu, né? Que a gente sabe que. É. Enfim. Tá bem complicado. Então, eu não posso reclamar, não. Igual eu falei. Óbvio, gente. Que não tá igual no passado. Ano passado eu tava vendendo bem mais essa época. Mas é isso. Ó, gente. Esse daqui também. Ó. Só que esse daqui ainda sobrou mais. Esse modelinho. Sobrou mais cores, né? É. Mas eu peguei bastante também desse modelinho. Deixa eu separar aqui. Pra mostrar pra vocês. É um modelinho simples. Retinho de alcinha. Tá? Então, sobrou essa cor. Sobrou no preto. No branco. No rosa. Rosa pink. Tá? E rosa... Queimado, né? O rosinha bebê. Esse aqui, gente. Eu trouxe bastante também pra montar conjuntinho. Então, eu trouxe verde. Trouxe azul. Vermelho. Laranja. Vendeu. Graças a Deus também que vendeu. Aí, gente. Eu trouxe esses daqui. Que é o tomara que caia de biquinho. Sabe? Tipo corcelê. Sobrou um. Um. Eu trouxe 20 também. Sobrou um. Um roxinho. E um branquinho. E eu trouxe pra fazer mesmo as combinações dos conjuntinhos. Esse daqui, gente. Esse daqui eu trouxe. Eu trouxe alguns. E aí, eu não divulguei. Então, não vendeu. Então, esse que trouxe tá aqui. Que é o branco. Trouxe alguns. Tá guardado lá, tá, gente? No branco. Aqui até eu trouxe também. E nesse daqui, ó. Nessa cor aqui. Então, eu trouxe algumas unidades nessas cores. E não vendeu. Porque eu não publiquei. Eu não fiz. É anúncio, tá, gente? Deixa eu fechar aqui. É. Basicamente é isso. Esses daqui também eu trouxe bastante, ó. Vendeu. Trouxe 10. Vendeu sobre o 2. Lembrando, tá, gente? Que vendeu nos combos de shortinho. Nas promoções. Então, o que tá vendendo bastante aqui. É as promoções de shortinho. Aí, gente, ó. Esse vestido aqui também. Eu não vendi ele porque eu não anunciei, tá? Ele é tecido de crepe seda. Ele é de amarrar aqui no peito, ó. E tem esses detalhezinhos aqui. Frente única e o babadão. Eu tenho que fazer provador. Porque eu tava fazendo a mudança. Então, ficou coisa sem tirar foto, sabe? E aí, gente. Sobrou também essas três blusinhas aqui, ó. Eu trouxe algumas, né? Acho que eu trouxe sete. E sobrou três. Trouxe a zozinha. Trouxe a brinquinha. E trouxe aqui, ó. Teve alguns modelos, gente. Que eu não consegui mostrar pra vocês. Porque realmente já vendeu. Deixa eu ver. Se tá gravando ainda. Porque apareceu que a minha bateria tava fraca. Mas, gente. É isso. Basicamente é isso. Eu vou deixar passando aqui pra vocês. As fotos dessas peças no corpo. Lembrando que os fornecedores estão na lista. Então, quem já tem a lista. Já tá lá, tá? Pra vocês. Ou então, manda mensagem também lá no nosso grupo do suporte. Que a gente vai interagir por lá. Tá bom, gente? Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.